Vamos, Rodolfo, vamos direto pra sala da emergência. Tô doida pra começar a filmar. Claro, senhora Melissa, estamos a caminho. Já estamos chegando, vou só estacionar. Para aqui, para aqui que tá um ângulo perfeito, perfeito. Mas aqui no meio da rua mesmo, Melissa? É pra filmar a entrada, é pra filmar a entrada. Vou começar aqui, fazer uma entrada dramática. 3, 2, 1, no ar. Oi, gente, Melissa Strong, com vocês. Vamos aqui fazer uma campanha de ajudar as pessoas aqui nesse hospital que tá precisando tanto de remédio, de equipamento. E eu, Melissa Strong, estou trazendo pra vocês um voucher, um vale de 50 mil. Esse é o Rodolfo, meu fiel de sempre. Fala com a galera, Rodolfo. Olá, seguidores. Olá, inscritos da Melissa Strong. É isso aí, gente. Não basta ser só inscrito. Nós temos que ser da campanha do bem, ok? Então vamos começar aqui no hospital, na emergência. Vem, me segue, Rodolfo. Vamos, vamos. Vamos lá, galera. Olha, essa aqui é a emergência do hospital que tá precisando muito de doação. Então agora um pedido pra você que tá assistindo em casa, gente. Tem muito doente aqui. Vamos doar, vamos fazer um super chat aqui. Eu vou repassar com esse vale de 50 mil. A gente precisa fazer o bem, ok? Ajuda. Nossa, Melissa, é um máximo. Eu quero fazer o bem igual a ela. Também vou fazer a doação. A campanha. Porque hoje, gente, nós vamos doar um vale para o diretor do hospital de 50 mil. Eu vou mostrar pra vocês que não é mentira. Aqui tá uma paciente. Ela tá em estado grave. Ela tá muito doente. E ela precisa da doação de vocês, entendeu? Olá, tudo bem? Você tá muito doente? Não, eu só caí na escada. Rodolfo, corta. Vamos passar agora pro teu suporte, ok? Querida, você não precisa responder nada, tá bom? Tá gravando, Rodolfo? Me avisa. Sim, sim. Tô gravando aqui. Já botei o suporte aqui. Tá num ângulo excelente. Tá pronta pra gravação. Meu cabelo. Tá lindo. Nenhum fio fora do lugar. Tá perfeito. Tá muito bom. Atenção. Gravando. Gravando. Vai, vai. Peraí, peraí. Só um pouco, só um pouco. Peraí. Tá sim, tá sim. Tá bem ativado. Tá preparada, Melissa? 3, 2, 1. Vai. Ok. Então, estamos aqui com essa paciente em estado grave. Precisando de remédios. O hospital tá precisando de aparelhos. Não é mesmo? Nós vamos conseguir essa doação. Eu hoje vou doar 50 mil pro hospital. Eu só caí da escada. Como é que ficou, Rodolfo? Ficou maravilhoso. Essa parte final aí que ela falou, eu cortei. Ótimo, Rodolfo. Ótimo. Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver meu cabelo. Deixa eu ver meu cabelo. Ai, tá ótimo. Vamos agora para o próximo, né? A gente vai falar com algum outro paciente agora? Com certeza. Olha, os seguidores estão subindo muito. Vem comigo. Eu só caí da escada, poxa. Ninguém escuta o que eu tenho a dizer. Eu não tô em estado grave. Poxa, que coisa feia. Começou, Rodolfo? Começou, ó. Comecei? Não, não. Ainda não comecei, não. Poxa, Rodolfo me avisa, né? Não é fácil ficar fazendo aquela cara de feliz o tempo todo. Desculpa, senhora Melissa. É porque eu tava só olhando aqui. Mas vamos começar agora. 3, 2, 1. Vai gravar agora. Vai. Gente, nós estamos aqui para ver mais um paciente em estado grave. Olha só. Como esses 50 mil vão fazer diferença na vida dessas pessoas. Tudo bom? Você tá muito mal, né, amigo? Eu não tô mal, não. Eu tô bem, tá? Ele tá bem mal. É isso mesmo. Eu tô gravando, eu tô gravando. Isso, Rodolfo. Pô suporte que eu vou dar uma orientação pra ele. Claro. Olha só, queridinho. Não fala nada não, tá bom? Mas você me perguntou, eu tenho que responder. Eu já tô aqui. Tá aqui o nosso suporte aqui. Posso dar ok aqui? Posso iniciar a gravação? Pode, pode. Você não fala, hein, garoto. 3, 2, 1. Gravando. Então, gente. Eu sou Melissa Strong. Pedindo o chat. Tá muito bom. Isso. Para aqui, para o hospital. Vamos comigo agora conhecer o diretor do hospital. Vem, Rodolfo. Vem, corta. Cortado. Pronto. Então, galera. É assim, olha. Vocês precisam doar aí o superchat. Eu tô correndo atrás de patrocínio. Mas hoje eu trouxe um válsero, um vale de 50 mil. E nós vamos entregar agora para o diretor desse hospital. Para ajudar essas pessoas, entendeu? Muito bom, Melissa. Muito bom. Para você em casa, em quadra, em quadra, Rodolfo. Você em casa, ajuda o hospital. Vamos fazer o bem. Eu sou Melissa Strong. Estou no hospital de Brookhaven. E vamos agora encontrar o diretor do hospital. Cortei. Excelente. Ficou muito bom, Melissa. Ai, vamos embora logo daqui. Não aguento mais cheiro de doença. Vamos encontrar esse cara e entregar o válsero. Cuidado. Olha como você fala. Eu tô aqui. Peraí, botei aqui no suporte. O ângulo tá perfeito aí. Quando o diretor aparecer, você começa, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos ver se ele vai aparecer. Me avisa para eu poder dar um sorriso. Você acha que eu devo deixar a câmera assim? Sim, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom, em quadra. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo. Gente, agora esse homem maravilhoso, o diretor do hospital, tá vindo aí. Nós vamos entregar a ele o vale de 50 mil, que vai ajudar muito o hospital. Alô, tudo bem, Melissa? É um enorme prazer ter você aqui no nosso hospital. Que bom. Obrigado pela visita. Parabéns, doutor Fonseca. O senhor faz um trabalho maravilhoso e nós estamos aqui para fazer o bem. Oh, maravilha. O hospital aqui precisa de muita doação, de muita coisa, sabe? A gente vive mal, é difícil, é difícil. Então receba o nosso vale de 50 mil, que vai ajudar o hospital. O senhor pede, por favor, para as pessoas acompanharem e seguirem Melissa Strong. Não é mesmo? Já recebeu o seu voucher? Não, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Esse dinheiro vai trazer muita felicidade e tranquilidade. A gente estava precisando de remédios, de fralda, disso, daquilo, de muitas coisas. Rodolfo, recolhe o material. Obrigado mesmo. Muito bom. Sim, 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 pronto, cortei. Então, muito obrigado mesmo. Liberado, doutor, vai pegar o carro. Ah, vou lá pegar o carro. Ah, então, doutor. Mas o que eu estou vendo aqui são 50 mil em pipocas, em milho de pipoca. Aqui o hospital não precisa de milho para fazer pipoca. Os doentes precisam de medicamentos. Olha só, doutor Fonseca, eu te entendo, mas cada um com o seu milho de pipoca, não é mesmo? Eu estou te dando uma cortesia, o senhor está reclamando? Mas isso aqui você tinha que ir no galinheiro, não é aqui, não é na fazenda, no cinema. Ah, eu nunca mais vou fazer doação para o seu hospital, tá bom? Mas milho de pipoca, ai meu Deus do céu. Rodolfo, vamos embora, vamos embora que ele não gostou muito não. Ué, por que será? Nossa, ela doou 50 mil, 50 mil é muita coisa. Ela é tão boa pessoa, ela é tão legal. Imagina conhecer ela pessoalmente. Ai, quer saber? Eu quero ver aqui onde é que ela está. Será que ela está viajando por algum lugar? Não sei. Espera aí, deixa eu pesquisar mais. Aham, onde é que Melissa está? Eu não acredito nisso. Ela está hospedada no Hotel Silk Estrelas da minha cidade. Ai, eu estou tão feliz. Então isso quer dizer que eu poderia conhecer ela. Então quer dizer que eu posso ir lá no hotel dela. Ai, essa é a minha única oportunidade. Sempre foi meu sonho conhecer ela. Eu sou muito fã dela. Eu gosto muito dela. Então quer saber? Eu vou lá para o hotel. Tomara que eu consiga tirar uma selfie. E também, imagina, ganhar um autógrafo dela. Ai, seria tão legal. Eu vou agora para o hotel. Ai, já estou aqui com a minha bolsinha. Já estou com umas coisinhas aqui para ela assinar pôster também. Vai ser muito legal. Deixa eu ver aqui onde é que é o caminho. Tenho que ver. Ai, eu estou tão feliz. Eu estou tão ansiosa para chegar lá logo. Eu tenho que ir rápido. Eu vou sair e essa é a minha única oportunidade para conhecer ela. Porque vai vir um dia e ela vai embora daqui dessa cidade. Então, né, talvez ela nunca mais volte para cá. Ai, eu estou tão feliz. Olha aqui, tem até post dela aqui na internet no hotel. Então é real, é real. Ela está lá no hotel de cinco estrelas. Eu tenho que ir lá agora. Eu vou lá para o hotel agora. Eu estou muito feliz. Ai, ai, eu vou conhecer a minha ídolo. Minha ídolo. Uhul. Rosa. Melissa. Melissa. Me nota. Melissa, eu estou aqui. Então, é a ti mesmo. Vocês também são fãs da Melissa? Claro, claro. A minha irmã adora ela. A gente está esperando ela chegar. Sério, eu também vim para esperar ela. Eu estou tão feliz. Eu amo muito ela. Eu também. Você assistiu a live do hospital? Claro que eu vi. Ela é o máximo. 50 mil. Ela é muito legal. É o carro dela. Melissa. 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 Ai, eu achei que eu vou começar a chorar de tanta emoção. Eu sou muito fã dela. Vou até pegar a minha câmera para começar a gravar. Imagina que ela vem aqui. Melissa. 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 É, senhora Melissa. O pessoal lá está te esperando. São só as fãs, né? Ai, que isso. De onde veio isso, Rodolfo? Ah, então. Depois da live do hospital, o número de fãs aumentou cada vez mais. Você acha que eu tenho que ir lá falar com eles? É claro que você tem que ir. Isso aí é um bem maior que você pode fazer. Filma tudo, Rodolfo. Calma, calma. Pronto, estou filmando. Ai, gente. Eu estou aqui no hotel. Eu tenho que falar com as minhas fãs. Elas são umas fofas. Gente, não precisa disso. Obrigada pelo carinho. Mas olha, nós somos todos iguais, entende? Eu não tenho nada de especial. Eu só quero fazer o bem. Melissa, Melissa, eu sou muito fã. Sou fã, por favor, me nota. Melissa, tira foto com a gente. É, por favor, dá um fotógrafo com a gente. Melissa, vem aqui. Melissa, sempre foi meu sonho conhecer você. Eu gosto de você desde o início do teu canal. Eu queria pegar no cabelo dela. Eu também. Ela é tão bonita. Ela é tão legal. A gente só quer fazer o bem também, Melissa. Igual a você. Verdade, mas que deve ser igual a você, Melissa. Vem aqui, Melissa. Calma, gente. É claro que eu vou estar filmando, Rodolfo. Tô sim, Melissa. É claro que eu vou aí dar um abraço em vocês. Bota nenenzinho aqui perto de mim. Vem cá, neném fofinha. Melissa, sempre foi meu sonho te conhecer. Obrigada, obrigada. Você é muito especial para mim. Vocês querem entregar a câmera para o Rodolfo, ele tira a foto. Pode? Melissa, eu vou morrer de alegria. Eu também, eu também. Não, ninguém vai morrer, né, Rodolfo? Calma, calma, pessoal, que a Melissa é muito humilde. Ela deve estar um pouco cansada, mas ela para para dar atenção para todos os fãs. E eles em primeiro lugar, gente, a gente tem sempre que fazer o bem, entendeu? Verdade, Melissa. Melissa fazia o máximo, Melissa. Isso, eu tô filmando todos vocês, hein? Olha, gente, se alguém quiser tirar uma foto, aproveita que agora eu vou descansar, hein? Tá bom, Melissa, eu tô me tirando mais uma foto, por favor. Ok, gente, lembre-se de fazer o bem, hein? Agora vamos, Rodolfo. Obrigada, o carinho de vocês, ok? Muito obrigada, Melissa. Tchau, tchau. Muito obrigada pelo carinho. Vem, Rodolfo. Claro, tchau, meninas. Vocês são famosas. Ai, Rodolfo, corta. Chega, hein, Rodolfo. Eu só preciso de um banho agora. Chega. Que eu sou famosas também. Gente, era tudo o que eu queria. Ela é linda demais. Vem, Rodolfo. Ela é mais legal pessoalmente. Eu vou embora. Ela é tão humilde, né? É tão difícil de achar. Tchau. Foi bom te conhecer. Ai, eu tô tão feliz. Eu finalmente consegui realizar o meu sonho. Eu sempre sonhei com isso. Até nos meus sonhos mesmo, enquanto eu tava dormindo. Ai, eu tô tão feliz. Ela é tão bonita, tão legal, tão gente boa e humilde. Ai, quer saber? Eu acho que eu posso passar mais tempo com ela, né? Ai, tive uma ideia. Eu posso ir até o quarto dela. Nada demais, né? É só olhar mesmo. Ver como é que é e tal. Ai, eu tô tão feliz por ter conhecido a minha ídolo. Rodolfo, o que é isso aqui na suíte? Ah, esses são todos os recebidos que a senhora recebeu, né? As malas, roupas, maquiagens. Eu não quero nada disso. Eu quero contrato pro cinema, Rodolfo. Eu quero que lancem uma música pra eu cantar. Mas olha, tem até brilhinho ali de luz, olha. Rodolfo, eu não quero isso. Eu não quero esses presentinhos. Eu quero sucesso, glamour. Eu quero Hollywood. Olha, mas eu tenho uma notícia pra te dar também que de repente não vai ser muito legal pra você, não. Como assim, Rodolfo? Ó, porque você ganha muitos presentes e tal, mas dinheirinho, ó. Faz-me rir o dinheiro, sabe? Verdinho e tal. Não ganhou nada? Não teve doação? Não teve nada pra mim? Nada, nada, nada. Ai, Rodolfo. Teve só doação dessas roupinhas. Ai, Rodolfo, tô tensa. Pentei meu cabelo, Rodolfo. Pentei pra eu relaxar. Mas teu cabelo tá tão bonito. Vamos, Rodolfo. Vamos, porque imagem é tudo. Você tem que prestar o teu shampoo, hein? Que isso, Rodolfo. Esse é o único recebido que eu gosto. Aliás, esse hotelzinho também ter convidado a gente pra ficar aqui foi ótimo, né? Esse hotel é cinco estrelas, né? Eu não ia poder pagar isso, né, Rodolfo? Olha só. Agora, melhor que isso. Vamos ver o resultado da live, Rodolfo. Como é que tá o número de seguidores? Ah, sim. Deixa eu terminar aqui o último fiato do cabelo. Eu tenho certeza que vai aparecer uma proposta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá isso aí, Rodolfo? Nossa! Ai, fala devagar. Depois da live do hospital, você cresceu muitos milhões de seguidores novos. Passou de 10 milhões. Tá com 15 milhões e meio. Penteia meu cabelo. Rodolfo. Claro. Olha só, tem que pentear mais o teu cabelinho. Um suquinho, Rodolfo. Um suquinho e eu vou tomar banho. Você prefere um suco de caju ou um suco de morango? Um suco natural de abacaxi com hortelã. E limão. Já volto. Ah, eu vou lá pegar um suquinho pra ela. Ai, é aqui mesmo. O quarto dela. Eu vi o Rodolfo saindo daqui. Então é só entrar. Eu vou ter... Ai, eu tive até uma ideia. Quando eu entrar lá dentro, eu vou fazer isso. Nossa! Olha o quarto dela. Olha que lindo. Que chique. Ai, meu Deus. Olha as malas dela. As coisas dela. Ai, nossa. Ela é tão legal. Ela é tão bonita e tão chique. Olha aqui. Olha a cama dela. Não acredito nisso. Quer saber? Eu vou até fazer a ideia que eu tive antes. Eu vou gravar tudo. Tudinho. Pra aí depois eu posso até postar na internet. Ou eu também posso deixar como recordação esse vídeo pra eu me lembrar dela, né? Pronto. Já comecei a gravar aqui. Galera, eu tô dentro do quarto da super estrela Melissa. Eu sou muito fã dela. Eu gosto muito dela. Mas cadê ela? Ah, Melissa? Ué, cadê ela? Olha os espelhos dela. Esse banho gostoso. Pera aí. Vocês estão ouvindo isso? Ela tá cantando. Cadê a Melissa? Ai, meu Deus. Ela é tão legal. Que banho maravilhoso. Rodolfo, é você que tá aí com o meu suco? Lá, lá, lá. Nossa. Ela tá no banheiro. Ela tá tomando banho. Ah, é por isso que o cabelo dela fica tão cheiroso. E bonito e hidratado, né? Ela deve tomar muitos banhos por dia, né? Não sei. Ela também merece descansar. Ela é tão legal. Tão humilde. Isso eu não vou gravar, né? Coitada também. Eu vou ficar aqui do lado e fora esperando ela. Porque aí quando ela sair do banho, eu vou gravar tudo. Ai, tô tão feliz. Ela é tão legal. Olha ela. Rodolfo, cadê o meu suco? Cadê ele? Quando eu mais preciso me refrescar, ele não aparece. Assim não dá. Rodolfo, cadê o meu suco de hortelaco? Hortelaco, abacaxi. Calma, tô chegando. Relaxa que os cinco patinhos foram passear. Ah, e o que é isso aí, Rodolfo? É, eu trouxe bastante lanche pra você. Você merece, né? Eu não como nenhuma dessa porcaria, Rodolfo. Nem a pizza? Nem pizza, nem nada. Devolve. Tá bom. Ai, Rodolfo, você é tão incompetente. Sinceramente. Olha, os cinco patinhos foram passear, além da montanha. Fala logo, Rodolfo. Que contatos são esses? Olha, eu tô com vários contatos aqui. Tem um monte de empresa, coisas... Ahn... Interesse total em você. E o que que é? É, um aqui é um abrigo de velhinho, outro é um lar de idosos, outro é orfanato. Olha pra minha cara de deusa. Eu não quero nada de pobre. Você é uma deusa. Eu não quero essa pobreza, entendeu? Melissa? Por que que ela tá sendo assim? Ela não tá sendo uma pessoa boa? Gente, vocês tão vendo isso? Eu não tenho entendido isso. Tudo tá acontecendo de verdade. Por que que ela tá sendo assim? Por que que ela só quer dinheiro? Por que que ela tá sendo tão má? Eu não entendo. Não era suposto ela ser Melissa, a estrela de a humildade? Eu não acredito nisso. Do que que eles tão falando? Ei, vocês? O que que é isso? É aquela menina que tava lá fora, é uma fã? É uma fã. Ela tá botando isso aí ao vivo? Sim, é uma live que ela tá fazendo aí pro canal dela. E meus seguidores? Deixa eu olhar aqui. Pelo amor de Deus. Nossa! Tá bombando o canal dessa menina aqui. É uma live. É o meu, é o meu. O seu você tá perdendo bastante seguidor. Gente, é tudo brincadeira, fingimento. Alô, galera. É brincadeira. Gente, ela gosta muito dos velhinhos. Melissa, eu não acredito no que você fez. Você tá me deixando muito triste. Você pensava que você era uma pessoa boa. Eu sou boa, gente. Não, você tá sendo muito desumido. Você só se importa com o dinheiro. Eu vou até terminar de parar de gravar. Ai, gente, eu não acredito. Meus seguidores já foram embora. Você era mesmo uma farsa. Eu não sou mais sofó. Tá bom? Agora eu vou embora. Calma, você que é essa famosa também? Eu acho que ela queria ser famosa. Ai, agora eu fiquei no fracasso. Ela vai ser mais famosa que você. Acabou, você não é mais famosa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Tchau, gente. Uhul.